Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou amigo do canal Trilha Tropical. Confira o vídeo novo deles, com dicas do que fazer em Penedo, com o seu pet. Eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu trago para você uma expressão numérica. Quanto é 7² menos 9 vezes 7 mais 14? Essa expressão numérica já tem um nível ali para alunos do sétimo ano, porque envolve números inteiros. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, faça como mais de 370 mil pessoas e inscreva-se você também no nosso canal. Vamos lá, vamos começar. Perceba aqui a presença de uma potência. É com ela que a gente vai brincar primeiro. Temos aí 7², 7 elevado a 2. Algumas pessoas falam até assim, 7 elevado a 2ª potência. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 7 vezes 7. Ah, professor, então é muito fácil. 7 vezes 7 é igual a 49. Eu sei da tabuada. Muito bem. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. 40 e 9. Agora, em seguida, eu vou dar prioridade para esta multiplicação. Acompanhe. Aqui eu tenho menos 9 vezes 7. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E como 9 vezes 7 é 63, Então, menos 9 vezes 7 é menos 63. Em seguida, eu tenho mais 14 que eu vou repetir bem aqui. Beleza? Vamos em frente. Veja bem o que eu tenho bem aqui. Eu tenho 49 menos 63. Eu tenho aqui números inteiros com sinais diferentes. Se eu tenho mais 49, ele é positivo. A ausência de sinal do lado esquerdo dele significa que ele é positivo. Então, eu tenho mais 49 menos 63. Quanto que é? Muita calma nessa hora. Você pode pensar assim. É como se eu tivesse 49 reais e estivesse devendo 63 reais. Eu pago os 49 reais, porém, eu ainda vou ficar com uma dívida, né? Isto é, o resultado vai ser negativo. Aí, você faz 49 para 63, falta quanto? 49. Põe mais 1, você chega em 50. 50 para 63, faltam 13. Então, 1 mais 13, 14. O resultado aqui, portanto, é menos 14. Se você tiver uma dívida de 63 reais e você pagar 49 reais para a pessoa, você ainda vai ficar devendo 14 reais. Se você precisar, verifique. Eu vou repetir aqui o restante da nossa expressão numérica. Beleza! Agora, nós temos números inteiros com valores opostos. Veja bem. Menos 14 mais 14. Ah, professor, vai ser muito fácil. Valores opostos se cancelam. Menos 14 mais 14 é igual a zero. Exatamente. Então, professor, o valor da expressão numérica original é zero. É isso mesmo. E aí, será que deu para entender numa boa? Eu dei prioridade para a potência. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7 é 49. Em seguida, eu realizei essa multiplicação. Menos 9 vezes 7 é menos 63. E eu repeti o restante. Bem aqui, eu calculei 49 menos 63. E encontrei menos 14. Eu fiz isso bem devagar, bem passo a passo. Finalmente, menos 14 com mais 14 daqui se cancelam e o resultado final é zero. E aí, você achou fácil? Eu espero que sim. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal calcular o valor da seguinte expressão numérica? Quanto é 2² menos 9 vezes 2 mais 14? Eu espero que você consiga resolver. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!